Os dois soldados Foi na guerra de 1914 a 1918 Um soldado francês narra o seguinte fato Nunca me esquecerei de um episódio que eu mesmo presenciei Atacamos à tarde, depois de algumas oscilações Penetramos na trincheira inimiga Onde jaziam cadáveres horrendamente massacrados pelos canhões 75 No momento do novo ataque, uma metrelhadora inimiga, camuflada Abateu alguns dos nossos Eu fui um deles Passados os primeiros instantes de terrível impressão Pelo ferimento recebido, olhei ao redor Dois soldados jaziam por terra agonizantes Um alemão, bávaro, louro e muito moço Com o ventre dilacerado E ao lado dele um francês Igualmente jovem Ambos manifestavam já a palidez da morte A minha maior dor Era de não poder mover-me para socorrer Ou ao menos suavizar a morte do meu camarada Foi quando o francês Com o supremo esforço Procurou com a mão alguma coisa que estava sobre o peito Debaixo do capote E tirou um pequeno crucifixo Que levou aos lábios Depois com a voz fraca Mas ainda clara Rezou Ave Maria Cheia de graça Vi então outra coisa O alemão Que até aquele momento Não dera sinal de vida Abriu os olhos azuis E meio apagados Virou a cabeça para o francês E respondeu Santa Maria Mãe de Deus O francês Um tanto surpreendido Olhou para o seu vizinho Seus olhares encontraram-se O francês apresentou o crucifixo ao bávaro Que o beijou Apertaram-se as mãos Num frêmito de amor a Deus e a pátria Seus olhos fecharam-se E o espírito desprendeu-se do corpo Enquanto o sol os iluminava Através de purpúrias nuvens Amém Disse E fiz o sinal da cruz Espírito e santo Tribus anulis Amém 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 Amém